Você confere agora aqui no canal Notícias do Momento. Sabe aquela mensagem que está circulando pelo WhatsApp informando que o candidato Jair Bolsonaro está à frente em todos os estados, mesmo com o ex-presidente Lula candidato? É falsa. Isso mesmo. É mais uma fake news que circula pela rede. A mensagem, atribuída ao Instituto Paraná Pesquisas, viralizou no WhatsApp. Entretanto, conforme informações do portal de notícias G1, apesar da mensagem citar que a pesquisa está registrada no TSE e dizer que nenhuma emissora de TV ou jornal quis divulgar, o texto leva ainda um link que diz que a sondagem mostra que Bolsonaro seria eleito no primeiro turno, contrariando outros institutos de pesquisas como Datafolha e Ibope. O que não é verdade, a última pesquisa nacional do Instituto divulgada foi registrada no TSE em abril, sob o número BR-02853-2018. Aponta que, em um cenário com Lula como candidato, Bolsonaro aparece em segundo lugar com 19,5% das intenções de voto, enquanto Lula lidera com 27,6%. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Ainda de acordo com o G1, há uma pesquisa registrada que ainda será divulgada. Então é isso. A tal pesquisa que mostra Bolsonaro à frente em todos os estados, mesmo com Lula candidato, é fake. Se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos.